Depois de passarem três dias em festas e banquetes públicos, marcharam todos para Jerusalém. Os jebuzeus, que habitavam e eram descendentes dos cananeus, vendo-os aproximar-se, fecharam as portas e, para mostrar o seu desprezo, colocaram sobre os muros da cidade somente os cegos, os coxos e outros aleijados, dizendo que eram suficientes para defendê-la, de tanto que confiavam nas suas fortificações. Davi, irritado com tanta insolência, resolveu atacá-los com a máxima energia, a fim de, pela tomada dessa cidade, incutir o terror em todas as outras que lhe quisessem fazer resistência. Ele apoderou-se da cidade baixa, mas era muito difícil tomar a fortaleza. Para animar os seus homens a empregar o máximo de esforço, prometeu recompensas e honras aos que mais se distinguissem pela coragem e o cargo de general ao comandante que por primeiro subissem as muralhas. O desejo de conquistar tão grande honra levou-os a fazer de tudo para merecê-la. Mas Joabe a todos sobrepujou e pediu então ao rei em alta voz que cumprisse a promessa. Capítulo 3 Davi estabelece residência em Jerusalém e embeleza muito a cidade. O rei de tiro busca a aliança com ele. Mulheres e filhos de Davi. 266 Depois que Davi tomou a cidade de Jerusalém, expulsou dela todos os jebuzeus, mandou consertar as brechas, deu seu nome à cidade e nela estabeleceu a sua corte durante todo o resto de seu reinado, deixando Hebron, onde havia passado sete anos e meio e durante os quais reinará somente sobre a tribo de Judá. Desde então os seus interesses prosperaram sempre e cada vez mais, pelo auxílio que recebia de Deus. Embelezou de tal modo Jerusalém que a tornou célebre por isso. 267 Irão, rei de tiro, mandou embaixadores a Davi, propondo-lhe aliança e amizade e presenteando com grande quantidade de madeira de cedro e operários muito hábeis, para a construção de um palácio. Davi uniu a cidade e a fortaleza, deu a Joabe o encargo de encerrá-las numa mesma fortificação e mandou mudar o nome da cidade. Desde os tempos de Abraão, que consideramos o autor de nossa raça, era chamada Salém ou Solima, e alguns afirmam que assim a chama o próprio Homero, pois a palavra templo significa em hebreu segurança ou fortaleza. 515 anos se haviam passado desde que Josué repartirá as terras conquistadas aos cananeus até o dia em que Davi tomou Jerusalém, sem que jamais os israelitas dela tivessem podido expulsar os jebuséus. Não devo deixar de dizer que Davi salvou a vida e os bens de um dos mais ricos habitantes de Jerusalém, de nome orfana, tanto porque ele havia demonstrado afeição aos israelitas, quanto porque havia agradado ao rei. Davi desposou ainda outras mulheres, das quais teve filhos, a saber, Samua, Sobab, Nata, Salomão, Ibar, Elisua, Eutelete, Nogá, Neferg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Capítulo 4 Davi obtém grandes vitórias sobre os filisteus e seus aliados. Faz levar com grande pompa a arca do Senhor para Jerusalém. Usa a morre por ter querido tocá-la. Me causou a de Davi por ter ele cantado e dançado diante da arca. Davi quer construir o templo, mas Deus LH ordena que reserve essa empresa a Salomão. 268. Quando os filisteus souberam que Davi fora constituído rei de todo Israel, reuniram um grande exército e vieram acampar próximo de Jerusalém, no vale chamado de Refaim. Davi, que jamais empreendia coisa alguma sem consultar a Deus, rogou ao sumo sacerdote que se revestisse do Éfode para saber qual seria o resultado daquela guerra. Deus respondeu que o seu povo seria vencedor. Davi marchou imediatamente contra os inimigos, surpreendeu-os, matou um grande número deles e pôs o restante em fuga. Não se deve no entanto imaginar que, por ter ele conquistado tão facilmente essa vitória, o exército dos filisteus fosse fraco ou pouco aguerrido. Eles haviam chamado em seu auxílio toda a Síria e toda a Felícia, que são nações muito valentes, como bem o deram a conhecer, porque, em vez de perder a coragem após uma derrota, voltaram a atacar os israelitas com três poderosos exércitos, acampando no mesmo lugar onde haviam sido derrotados. Davi rogou mais uma vez ao sumo sacerdote que consultasse ao Senhor. Ele o fez, e Deus ordenou-lhe que ficasse com o exército na floresta chamada Os Lamentos e só saísse para o combate quando visse que os ramos das árvores se moviam por si mesmos, embora o tempo estivesse tão calmo que não havia no ar o menor vento para causar aquele efeito. Davi obedeceu rigorosamente. Quando Deus deu a conhecer por aquele milagre que o favorecia com a sua presença, marchou com inteira certeza de obter a vitória. Os inimigos não sustentaram nem o primeiro choque. Voltaram imediatamente às costas aos israelitas, e assim estes os matavam sem dificuldades. Perseguiram-nos até Jezer, que está na fronteira dos dois reinos, e voltaram depois de saquear o acampamento, onde encontraram grandes riquezas e os ídolos de seus deuses, aos quais fizeram em pedaços. 269. Depois desses dois combates tão favoráveis, Davi, juntamente com o conselho dos maiorais do povo e dos chefes do exército, mandou as principais forças da tribo de Judá acompanhar os sacerdotes e os levitas, que deviam ir buscar a arca do Senhor em Kiriath-e-Gerim e trazê-la para Jerusalém, cidade destinada a realizar no futuro os sacrifícios que se ofereciam a Deus, a prestar as honras que lhe são agradáveis e a cumprir tudo o que se relaciona ao culto divino. Se Saul o tivesse observado religiosamente, não teria sido vítima de tantas desgraças, que o fizeram perder a coroa e a vida. Depois de tudo preparado, Davi quis assistir à grande cerimônia. Os sacerdotes tomaram a arca da casa de Abinadab e a puseram sobre um carro novo, puxado por bois. Tal encargo foi confiado aos irmãos e filhos de Abinadab. O rei caminhava à frente, e todo o povo seguia cantando salmos, hinos e cânticos ao som de trombetas, símbolos e de vários outros instrumentos. Quando chegaram a um lugar, conhecido como a Eira de Kidon, os bois desgarraram-se um pouco e fizeram pender a arca. Então Uzá estendeu a mão para segurá-la e caiu morto no mesmo instante, fulminado pela cólera de Deus, porque, não sendo sacerdote, tivera a ousadia de querer tocá-la. Esse lugar, depois, foi chamado Perezuzá. Davi, espantado com o milagre, teve receio de que a mesma coisa lhe acontecesse se levasse a arca à cidade, pois Uzá fora severamente castigado, apenas por querer tocá-la, e a mandou colocar na casa de campo de um homem de bem muito conhecido, Ober de Edom, que era da raça dos levitas. Lá ficou três meses, e a felicidade que ela trouxe cumulou, e a toda a família, de inúmeros bens. Davi, vendo que aquele homem pobre se tornara rico e que muitos começavam a invejá-lo, não receou mais que algum mal fosse lhe suceder se levasse a arca para Jerusalém. E assim fez. Os sacerdotes, acompanhados por sete ordens de músicos, levaram-na sob os ombros. E ele mesmo, andando diante dela, dançava e tocava a harpa. Esse proceder pareceu a Mikal, sua esposa, tão abaixo de sua condição de rei, que ela zombou dele. Quando a arca chegou à cidade, foi colocada no tabernáculo que Davi mandara construir especialmente para ela. Fizeram-se tantos sacrifícios nessa ocasião que parte dos animais imulados foi suficiente para alimentar todo o povo. Não houve homem, mulher ou criança que não recebesse um pedaço de carne, um bolo e uma empada. Depois que todos voltaram para as suas casas e Davi ao seu palácio, Mikal veio ter com ele. Depois de lhe ter desejado toda sorte de felicidade, disse que achava estranho um príncipe tão ilustre enquanto ele agir de modo tão inconveniente, como dançar diante de todos sem que houvessem seus vestes o menor indício de realeza. Ele respondeu-lhe que não estava arrependido do que fizera, porque sabia que aquele seu gesto fora agradável a Deus, que o havia preferido ao rei, pai dela, e a todos os de sua nação, e que nada o impediria de se comportar sempre do mesmo modo. Essa princesa não teve filhos dele, mas teve cinco de pausiel, como diremos a seu tempo. 270. 2 Samuel 7. Davi, notando que tudo lhe saía às mil maravilhas, pelo auxílio que recebia de Deus, julgou não poder, sem ofendi-lo, morar em um magnífico palácio, todo construído em madeira de cedro e enriquecido com toda espécie de ornamentos, e permitir ao mesmo tempo que a Arca da Aliança repousasse num simples tabernáculo. Assim, ele resolveu construir em honra de Deus um templo soberbo, tal como Moisés dissera que deveria no futuro existir. Falou disso ao profeta Nata, o qual respondeu que julgava que Deus o aprovaria e o ajudaria naquela empresa. Na noite seguinte, porém, Deus apareceu em sonhos a Nata e ordenou-lhe que dissesse a Davi que, apesar de louvar a sua intenção, não queria que ele a executasse, porque as suas mãos haviam sido muitas vezes manchadas com o sangue dos inimigos, que quando a sua vida terminasse, todavia, numa feliz velhice, Salomão, seu filho e sucessor, começaria e levaria a cabo o empreendimento, que ele teria por esse príncipe o cuidado que um pai tem por seu filho, que, depois dele, faria reinar os seus filhos, e que, se eles o ofendessem, afligiria o reino com doenças e carestias, como castigos. Davi, ao saber pelo profeta, com grande alegria, que o reino passaria aos seus descendentes e que a sua posteridade seria ilustre, foi imediatamente prostrar-se diante da arca para adorar a Deus e agradecer-lhe, uma vez que ele, não se contentando em tê-lo elevado de simples pastor a tão grande poder, queria ainda passá-lo aos seus sucessores e porque a sua providência não deixava de velar pela salvação do seu povo, a fim de fazê-los desfrutar a liberdade que lhes havia conquistado, salvando-os da escravidão.